Os vizinhos ali suspeitaram ali da movimentação no apartamento de um cidadão, chamaram a polícia, né? E a polícia chegou lá e foi recebida a tiros. Oloares, a gente tá vendo aí imagens de tudo que foi apreendido aí nesse local. E ó, a polícia trocou tiros com esse bandido aí e deu ruim, foi pro bandido. Ele veio a falecer no local mesmo. A polícia prendeu aproximadamente 4 quilos de maconha e um revólver calibre .38. Oloares, a gente tem um vídeo aí do policial explicando melhor essa situação. Quer ver? Vamos ver. Na manhã de hoje, ao averiguar uma situação de tráfico de drogas em um condomínio situado no setor Independência de Nações, se deparou com um indivíduo que ao ser questionado para abrir a porta, que esse indivíduo estava fazendo comércio de drogas, com o uso de drogas no local, e por vezes também foi visto pelos moradores portando arma de fogo nas dependências do condomínio, bem como fazendo comércio nas dependências do condomínio, desobedeceu a ordem dos policiais de abrir a porta e disparou por várias vezes de dentro para fora, em direção aos policiais. Dessa feita, os policiais arrombaram a porta, houve o confronto ali, o revídio da injusta agressão que foi oriunda inicialmente desse indivíduo. Nós apuramos até agora que é um indivíduo que estava sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica, indivíduo possuidor de 28 registros criminais, 28 passagens pela polícia, dentre elas tráfico de drogas, homicídio, tentativa de homicídio, estupro de vulnerável, dentre outras passagens, formação de quadrilha, indivíduo quanto mais em um mundo do crime. Dentro do apartamento foi localizado ainda 4 quilos de, aproximadamente 4 quilos de maconha, essa maconha estava sendo comercializada por ele, balança de precisão, bem como 500 gramas de cocaína. Esse indivíduo foi alvejado pelos policiais, desarmado, infelizmente veio a óbito no local. A polícia chegou, pediu para abrir a porta, o cara meteu bala, a polícia precisa revidar para se proteger também e acabou dando ruim para esse cidadão.